Quem vos cumprimenta é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira, os relógios marcam agora 18 horas no Brasil e nós vamos buscar ao Senhor pelo grande livramento, pois a palavra do Senhor diz que grande paz tem os que amam a lei do Senhor e nós amamos a Deus e por isso nós vamos buscá-lo nesse momento e nessa oração. Feche os seus olhos e vamos pedir ao Senhor a grande vitória. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, grande e poderoso Deus, Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus de prodígios, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor meu Deus, diante da Tua presença eu quero Te agradecer Senhor, eu quero Te agradecer meu Pai pelo Seu cuidado, eu quero Te agradecer pela Sua bondade, eu quero Te agradecer meu Pai pela Sua fidelidade, quero Te agradecer meu Pai porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, o Senhor meu Deus é digno de ser glorificado, o Senhor é digno de ser louvado, de ser engrandecido, o Senhor é digno meu Pai de ser exaltado, ao Senhor nós damos honra, ao Senhor nós damos glória, ao Senhor nós damos louvor neste momento ó Pai. Obrigado Senhor pela vida, obrigado Senhor pelo ar que respiramos, obrigado Senhor porque o Senhor nos libertou do pecado, o Senhor nos libertou da vaidade, o Senhor nos libertou do charco de lodo, o Senhor nos libertou das cinzas, o Senhor nos tirou meu Pai das garras do diabo, o Senhor nos tirou das garras de Satanás meu Pai. Eu quero Te agradecer meu Deus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem operado Senhor. Eu quero Te agradecer neste momento, eu quero Te agradecer nesta hora meu Pai, por todas as bênçãos, por todas as vitórias, meu Deus por todos os livramentos ó Pai que o Senhor tem nos dado. Eu quero Te agradecer meu Pai pelo ar que respiramos, eu quero Te agradecer meu Pai, pois o Senhor nos tirou do pecado, o Senhor nos tirou das garras de Satanás, o Senhor nos tirou das mãos do inimigo, o Senhor nos tirou da fúria do adversário. Obrigado meu Deus, porque se não fosse as Tuas mãos sobre nós, se não fosse as Tuas mãos sobre as nossas vidas ó Pai, o que seria de nós, o que seria deste querido irmão, o que seria meu Deus dessa querida irmã. E nós Te pedimos neste momento Senhor, que o Senhor venha agora estender as Tuas mãos de poder sobre nós, estender meu Pai as Tuas mãos de poder sobre as nossas vidas e nos ajude Senhor. Nós somos tão falhos, somos tão limitados, nós somos tão pecadores meu Pai, mas mesmo assim o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, nos elegeu, o Senhor nos tirou da mentira, do engano, o Senhor nos tirou da vaidade, o Senhor nos tirou das cinzas. Meu Pai, nós éramos meu Pai perdidos, nós éramos meu Pai escravos do pecado, estávamos debaixo de maldição, meu Deus, mas um dia o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos redimiu e hoje somos servos do Senhor, ó Pai. Continua com as Tuas mãos sobre nós, meu Deus, quando for necessário nos exorte, Senhor puxa a nossa orelha, Senhor nos corrija, mas não deixe meu Pai, que nós venhamos perecer, não deixe que nós venhamos perder a direção do Senhor, meu Pai. O Senhor não nos chamou para o pecado, o Senhor não nos chamou para o engano, o Senhor nos chamou, Senhor, para sermos instrumentos de salvação. O Senhor nos escolheu, meu Pai, para sermos instrumentos do Senhor, para que o Teu nome fosse glorificado, para que o Teu nome fosse louvado, para que o Teu nome fosse engrandecido, meu Deus, a minha oração neste momento, o meu clamor neste momento, meu Pai, é que o Senhor venha nos ajudar, não deixa, meu Pai, não deixa, meu Deus, nós perecermos, não deixa, meu Pai, nós darmos lugar para o ódio, nós darmos lugar para a ira, para o rancor, não deixa, meu Pai, nós sermos escravos de Satanás mais uma vez, mas aonde abundou o pecado, venha superabundar, meu Pai, a Sua graça, venha superabundar, meu Deus, o Seu poder sobre nós, livra-nos, ó Deus, do maligno, livra-nos, ó Deus, de toda ação do adversário, livra-nos, ó Deus, de toda ação do adversário, meu Pai, coloque as Tuas mãos sobre nós neste momento, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é Deus que pode, o Senhor é Deus que faz, meu Pai, nós Te pedimos neste momento, Senhor, nós clamamos ao Senhor agora, pois a Tua palavra diz, meu Pai, que agindo o Senhor, quem impedirá, operando o Senhor, meu Deus, quem impedirá? O Senhor é aquele, meu Deus, que veio para desfazer as obras do diabo, o Senhor é aquele que veio para desfazer, meu Pai, toda a força maligna, essa pessoa que cresceu nessa família, completamente idólatra, cresceu nessa família, Senhor, aonde servem a demônios, aonde servem, Senhor, ao ocultismo, aonde são pessoas devotas a santos, a imagens, meu Deus, a deuses feitos de madeira, de prata, de bronze, de gesso, Senhor, de pedra, de pau, mas o Senhor é o único verdadeiro Deus. Oh, Senhor Jesus, ajuda esta pessoa a se ver livre de tanta maldição, de tanta tradição, Senhor, de tantos costumes, que são costumes do Egito, costumes da Babilônia, costumes de quem não conhece o Senhor, meu Pai. Liberta essa família, Senhor, que essa família venha a ser livre, através do sangue de Jesus Cristo, que essa família seja livre, Senhor, através da palavra pregada, a palavra ministrada, a palavra revelada, a palavra profetizada, meu Deus, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor Deus é o único Deus, e fora de Ti não há outro, fora de Ti não há outro, Senhor. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso ajudador, Tu és, meu Pai, aquele que nos fortalece. Tem misericórdia, Senhor, venha hoje livrar esta mulher, Senhor, que está dentro de casa, Senhor, passando tantas lutas, ó Pai. Senhor, muitas vezes essa pessoa pensa até em abandonar tudo e sair andando, sair, Senhor, sem destino, mas isso é o propósito do diabo, que ele fique nessa casa e que essa mulher o abandone, o marido, abandone os filhos. Meu Deus, que quem venha sair deste lar nesta noite seja Satanás, que quem venha sair de lar nesta noite seja o diabo, Senhor. Que esta pessoa não abandone a sua casa, que essa pessoa não abandone o seu lar, que essa pessoa não abandone a sua família, que essa pessoa não abandone a casa do Senhor. Tem misericórdia, meu Pai, ajuda, Senhor, os Teus servos, ajuda os Teus filhos, os Teus eleitos, as pessoas que estão orando neste momento, meu Pai, com tanta confiança, com tanta fé, as pessoas que estão orando neste momento, Senhor, pedindo ao Senhor para mudar a sua história, estão cansados de tanto sofrimento, meu Deus, de tanto lutar, lutar e não chegar a lugar nenhum. Senhor, de baterem portas e elas estarem fechadas. Pessoas, meu Pai, que estão, Senhor, decididas a abandonar tudo, Senhor. Não deixa, meu Pai, que o inimigo ganhe esta batalha, mas o Senhor é defensor do fraco. O Senhor é que fortalece o fraco, levanta o que está caído, ergue o que está prostrado, anima aqueles que estão desanimados. O Senhor é aquele que traz a luz no fundo do poço. O Senhor é que traz a saída quando já não tem mais saída. Davi disse, eu elevo os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? O meu socorro sempre virá do Senhor, que fez os céus e que fez a terra, e que não deixará vacilar os nossos pés. Não deixa Satanás ganhar a guerra, Senhor. Não deixa Satanás ganhar a batalha, meu Deus. Não deixa o diabo ganhar, Senhor, esta batalha. Não, Senhor. Coloca nas mãos desta pessoa a vitória. Coloca nas mãos desta pessoa a bênção do Senhor. Pois a bênção do Senhor é que nos enriquece. A bênção do Senhor não nos acrescenta dores. Glorifica teu nome, meu Pai. Glorifica teu nome na vida desta pessoa. Que esta mulher venha conseguir dar a volta por cima. Que esta pessoa consiga ter o seu marido de volta. Que esta pessoa consiga ter a sua casa de volta. Entra, meu Deus, com providência. Entra, meu Deus, com ajuda. Socorre, Senhor, esta família. Socorre, meu Deus, esta casa, este lar. Ah, Senhor, acenda uma luz, meu Deus, na vida desta pessoa. Acenda uma luz nesta casa. Acenda uma luz, meu Pai, dentro deste lar. E aonde há tristeza, angústia, sofrimento, meu Deus. O Senhor possa ajudar esta pessoa. Tem misericórdia, meu Pai. Livra, Senhor, os teus servos que estão orando agora. Livra, teus servos, meu Pai, que estão a clamar neste momento. Este rapaz, meu Deus, que o diabo quer deixar ele louco. Quer deixar ele perturbado. Depois deste relacionamento. Depois, meu Pai, que ele se envolveu com esta mulher. Que ele se envolveu com esta pessoa. Ah, meu Deus, faz uma grande obra. O Senhor é poderoso na batalha. O Senhor é poderoso na guerra. Liberta, Senhor, este homem do álcool, da bebida. Liberta da prostituição, dos vícios, meu Deus. Tem misericórdia neste momento. Ajuda, Senhor, esta pessoa. Ajuda, Senhor, esta casa. Repreenda o espírito da doença. Repreenda o espírito da enfermidade. Repreenda o espírito da morte. Meu Deus, arranca hoje esse desejo de suicídio da vida desta moça. Esse desejo de tirar a própria vida. Esse desejo de se matar. Meu Deus, tira desta pessoa. Esse desejo, Senhor, de tirar a vida. Senhor, de matar. Senhor, de roubar, de destruir. Existem pessoas que o diabo quer, Senhor, guiar na prostituição. Guiar no tráfico. Guiar nas drogas. Oh, meu Deus, salva as almas, meu Pai. Tantas pessoas sofrendo. Tantas pessoas padecendo. Tantas pessoas passando por grandes dificuldades. Passando por grandes aflições. Mas o Senhor é o nosso Deus. É o nosso ajudador. É o nosso Senhor. O Senhor é o nosso Mestre querido. Ajude, Senhor, esta família. Que os demônios caiam. Que as enfermidades saiam. Que as obras de macumba sejam destruídas. Meu Deus, livre esta pessoa, Senhor, de ser presa. Livre esta pessoa de ser incriminada. Livre esta pessoa de pagar na cadeia aquilo que ela não deve. Quantos são inocentes, oh Pai. E o diabo quer armar laços diante das autoridades. Diante das leis dos homens. Sim, Senhor. Querendo acusar o filho, o marido, essa mulher. Senhor, livra-nos do acidente. Livra-nos da bala perdida. Livra-nos da morte. Livra-nos das setas do diabo. Cobre-os com o teu sangue, meu Pai. Garantindo as vitórias. Garantindo a provisão, a proteção. Garantindo a paz. Garantindo, Senhor, a alegria. Que esta pessoa seja curada desta doença. Que esta pessoa seja curada desta enfermidade. Meu Deus, vai de encontro a cada lar. Que a paz do Senhor repouse nesta família. Que a bênção do Senhor repouse sobre os filhos. Que essa irmã tenha uma saúde, meu Pai, abençoada. Uma paz. Uma alegria. Um gozo. Que esta pessoa seja abençoada, Senhor. Na presença do Senhor. Acobertando com teu sangue. Livrando o Senhor e protegendo. Visita teu povo nesta hora. Visita teu povo neste momento, Senhor. Confirma, meu Deus, as suas vitórias. Confirma, meu Deus, a sua bênção. Que cada irmão que está orando agora. Seja fortalecido. Visita este irmão que o seu filho está internado. Meu Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. Os demais irmãos que estão deixando nomes. Pedidos de orações. Os seus lamentos. As suas dificuldades. Confirma, Senhor, a cura. Visita o lar dos nossos irmãos. Visita, meu Deus, a nossa família. A nossa família depende de ti. A nossa família necessita de ti. A nossa família busca, Senhor, o socorro em ti. Venha intervir, Senhor, a favor dessa família. Porque se o Senhor não entrar na peleja, quem entrará? Se o Senhor não entrar na guerra, quem guerreará? Se o Senhor não trazer a vida, quem entrará? Senhor, estenda as suas mãos poderosas. Para abrir portas aonde não há portas. Estenda as suas mãos poderosas, meu Pai. Para trazer, meu Pai, a restauração. Aonde o inimigo prometeu derrubar, destruir, matar. Meu Deus, nós cremos nesta hora, meu Pai. Que é o Senhor, o Deus poderoso. Que pode desfazer os projetos malignos. Que pode desfazer os projetos do adversário. Nós oramos nesta hora. Nós clamamos nesta hora. Nós pedimos nesta hora. Pois está escrito, meu Pai, quem tentará acusação contra os escolhidos. Se é o Senhor que os justifica. Se é o Senhor que os levanta. Se é o Senhor que os enche. Se é o Senhor que os capacita. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus. E eu creio neste momento, meu Pai. Que não há demônios. Que não há inferno. Que não há muralhas. Que não há barreiras que possam deter a tua operação. Que possam deter, meu Pai, a manifestação do seu poder. A manifestação de sua graça. A manifestação de sua presença. Meu Deus, liberta esse filho que está cego nas drogas. Que está cego no crime. Que está cego na malandragem. Liberta esse filho, Senhor. Que tem dado tanto trabalho para os seus pais. Essa filha que está rebelde. Grita com a mãe. Essa filha, Senhor. Que sai e volta, Senhor, de madrugada. Demora dias para aparecer em casa. Eu não sei por onde o diabo veio para destruir esta pessoa. Mas eu sei de onde virá o socorro. Porque David disse, eu elevo os meus olhos para os céus. Porque o meu socorro vem do Senhor. Que fez os céus e que fez a terra. Traga o socorro, meu Pai. Para essa mãe que está envergonhada. Pela decisão da sua filha. Essa mãe que está envergonhada. Pela decisão do seu filho. Estão mudando, Senhor, a criação. Estão mudando a educação. Estão mudando, Pai. A maneira que este Pai e que esta mãe ensinou a eles. Mas, Senhor, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que nesta hora. Eu creio que neste momento. Eu creio que agora, meu Pai. O Senhor já está enviando os seus anjos. O Senhor já está enviando os seus exércitos celestiais. O Senhor já está enviando, meu Pai. Os anjos do Senhor. A pelejar sobre esta pessoa. A pelejar por esta família. A pelejar por esta casa. A pelejar por este lar. Senhor, trabalha nesta vida agora. Trabalha nesta vida agora. Senhor, tira toda a rebeldia. Tira toda a desobediência. Tira o ódio. Tira a raiva. Tira o rancor. Tira a mágoa. Tira, Senhor. Esses demônios de contenda dentro destas casas. Esses demônios de briga dentro deste lar. Nós oramos pelos filhos, pelos pais. Mas oramos pela família em si, ó Pai. Dá o livramento à família. Dá a proteção à família. Dá o escape à família. Dá livramento à família. Meu Deus, cobre a família com o Teu sangue. Cobra a família com o Teu poder. Cobra a família com a Tua graça. Cobra a família com a Tua virtude. Cobra a família com o Teu poder. Guarda a nossa família das doenças virais. Guarda a nossa família das doenças bacterianas. Guarda a nossa família das doenças, meu Pai. Que vem, Senhor, ao longo de outros familiares. É uma sequência, Senhor. Aonde o diabo veio trazer morte. O Senhor pode trazer vida. Repreenda esta doença genética. Repreenda esta doença que é passada de pai para filho. Repreenda, meu Pai, todo o poder da enfermidade. A Sua palavra diz, ó Pai. E antes que houvesse dia, o Senhor é. Não há ninguém que faça escapar das Suas mãos. Operando o Senhor quem? Operando o Senhor quem? Operando o Senhor quem impedirá? Quem vai impedir o Teu mover, meu Pai? Quem vai impedir o Teu agir, meu Deus? Quem vai impedir, meu Pai, a manifestação de Sua graça? A manifestação de Sua glória? Quem vai impedir a manifestação do Teu poder? A nossa oração neste momento é que o Senhor dê livramento. A nossa oração neste momento é que o Senhor traga proteção. A nossa oração neste momento é que o Senhor traga saúde. É que o Senhor traga vida. É que o Senhor traga paz. Senhor, a nossa oração neste momento É que o Senhor traga as mais ricas bênçãos dos céus Sobre esta mulher e sobre este homem. Derrama, meu Pai, o livramento. Derrama, meu Pai, a saúde. Derrama, meu Deus, a paz. Derrama, meu Deus, a prosperidade. Venha intervir, Senhor. Olha aí, Senhor, essa pessoa Que já tem um laço armado para ela, já tem um laço armado para o marido, já tem um laço armado para os filhos. Mas eu quero crer nesta tarde, meu Pai, que o laço vai se quebrar. E essa pessoa vai escapar como o pássaro que escapa do laço do passarinheiro. Aleluia! Oh, meu Pai, eu já estou vendo o que o Senhor está fazendo. O Senhor está confundindo demônios. O Senhor está confundindo pessoas malignas. O Senhor está confundindo adversários. O Senhor está confundindo o inimigo que vem rodeando esta mulher. O inimigo que vem rodeando estes filhos. Saia daí agora, Satanás. Saia daí agora, demônio. Sai daí agora, Espírito maligno. Espírito maligno. Espírito maligno. Saiam agora. Saiam agora. Saiam agora. Saiam agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que seja repreendido todo o mal. Que seja repreendido todo o mal. Toda moléstia. Toda doença. Toda enfermidade. Todo espírito maligno. Que vem para destruir essa família. Está repreendido agora. Está cancelado agora. Está derrotado agora. Em nome de Jesus. Está derrotado agora. Em nome de Jesus. Está derrotado agora. Em nome de Jesus Cristo. Traga a vida, Senhor. Essa pessoa que tem uma causa judicial. Que os médicos, meu Pai. Senhor, meu Deus. Estão, Senhor, dizendo que essa família vai perder este ente. Senhor, o Senhor chegou em Betânia. Depois de quatro dias. E depois de quatro dias. O Senhor disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Porque o poder da vida e o poder da morte. Está nas suas mãos. Vai entrando hoje, meu Pai. Nos fóruns. Nos gabinetes de advocacia. Entra agora, Senhor. Aonde há esse processo? Que só Deus sabe. Como foi planejado. Para destruir essa pessoa. Como foi planejado. Para destruir essa mulher e este homem. Mas eu creio pela minha fé, Senhor. Ainda que ela seja tão pequena. Ainda que ela seja uma fé tão limitada. Eu creio, meu Pai. Que o Senhor fará justiça. Aos seus escolhidos. Que te clamam de dia. Que te clamam de noite. O Senhor fará justiça. Aos teus escolhidos, ó Pai. Porque o Senhor não os deixará vacilar. O Senhor não os deixará ser destruído. O Senhor não os deixará ser derrotado. Traga, Senhor, tua bênção. Traga, Senhor, o teu milagre. Traga, Senhor, tua restauração. Traga, Senhor, as vitórias do eterno. Para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Filho. Para a glória do Deus Espírito Santo. Comece a expulsar agora, minha irmã. Diga, saia, Satanás. Porque Deus está julgando a minha causa. Diga, saia, doença. Porque Deus está curando a minha enfermidade. Diga, saia, demônio. Porque Jesus está entrando na minha frente. Vai dizendo, saia, saia, saia. Expulsa. Vai dizendo, saia, saia. Saia, Satanás. Saia, Satanás. Saia, Satanás. Saia e não volta nunca mais. Confirma, meu Deus, a bênção. Confirma, meu Deus, o grande milagre. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Diga comigo, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. O Senhor é a minha luz.